Então, esse sou eu, Kaique Mitsuoca, prazer, eu trabalho na plataforma Tech, eu sou de Sorocaba, então eu sou da nossa terrinha, estou morando em São Paulo agora, mas sou daqui, então orgulho Sorocaba, é nóis. Eu trabalho com Ruby e com JavaScript, mas com Ruby, JavaScript geralmente eu escrevo só porque eu gosto, estou estudando Elixir e programação funcional agora e me segue no Hotmail lá, galera, tá? É isso aí. Ah, só falar um pouco da plataforma Tech, né, que são os patrões, né, capitalismo me consome lá. A gente é uma consultoria de Ruby, Elixir e Agile, então se você na sua empresa, você usa ou quer adotar alguma das três tecnologias, conversa com nós, que a gente imagina isso aí. E agora eu estou estudando o Elixir e tal, que é uma linguagem que a gente inventou lá, uma história muito louca. Tá, vambora. Então vamos lá. Essa talk aqui está no YouTube, é do André Garzia, se alguém quiser mandar para ele no Twitter, eu não conheço ele, mas ele me inspirou a fazer isso. Tipo, eu fui na BrasGES do ano passado e ele fez uma máquina de fazer drink, velho. Tipo, mano, cara, é muito da hora, eu quero beber, sabe, e não ter que fazer minha bebida. Mó da hora. Aí eu falei, não, vou tentar mexer em alguma coisa com o Raspberry, pá. Aí eu peguei o Raspberry emprestado de alguém e eu nunca devolvi, foi mal. Desculpa aí. Faz uns dois anos que eu tenho esse Raspberry. Enfim, eu tenho não, né, é do cara, foi mal aí se eu estiver assistindo. Enfim, aí eu mandei a tal que resolvi fazer agora. E, tipo, mano, o que ele fez, ele usou um Tessel, que não é o Raspberry, é um pouco mais simples que o Raspberry, mas é bem parecido. E ele fez um bagulho que, a hora que depois eu vou voltar nessa foto, depois vocês verem o que eu fiz, vai ver que eu fiz a mesma coisa, no fim das contas, e eu só percebi depois. Mas, enfim, é muito da hora. Qual que era o meu problema? Vamos lá, que acho que, se você estiver escrevendo código, a gente está resolvendo o problema, geralmente. Qual que é o meu problema? Tem vários problemas, mas é o meu problema que eu queria resolver. Esse aqui é o meu quarto, essa visão, tipo, de fora do meu quarto. Legal, beleza. Tem ali, tem o interruptor, beleza? Aí, tem uma parada que, quando eu estou na cama, eu fico com preguiça de se levantar. Porque, tipo, dá o interruptor até a cama, é essa distância aqui oficial, que é longe. Aí, eu, mano, eu não quero levantar, eu estou deitado, tá ligado? Aí, do outro lado, se você olhar daqui pra lá, tipo, é mais longe, porque eu estou deitado, velho. Eu não quero ir lá, mano. Aí, qual que é o lance? Tipo, pregui sem conhecimento e me acendeu a luz. Ah, piada. Deu uma ideia. Eu falei, mano, vou botar a internet esse negócio que o wi-fi pelo menos pega na cama, né? Aí, beleza. Qual que era a minha ideia? Pegar, tipo, uma pessoa com internet poder acender a luz. Fácil, né? Parece fácil. É fácil isso, padre. Aí, beleza. Falei, quero colocar a internet na minha lâmpada. Esse é o objetivo. Simples. Aí, beleza. Tipo, a lâmpada é um LED. Beleza. Vamos ser real. Tipo, antes que você use aquela lâmpada velha lá, troque a sua. Consume menos energia o LED, pá, consciência. Mas, enfim, uma lâmpada é um LED, não deixa de ser. Então, tipo, essa é a história de como acender um LED com JavaScript. Desculpa aí decepcionar vocês. Qual que era o meu plano? Tipo, tem um site, assim, que quando alguém manda esse comando no site, lá, aperta no botão, mandar o comando P na internet pra você poder fazer isso de qualquer lugar. Se ela estiver na cozinha, estiver chegando em casa, eu poder acender minha luz. Não sei pra que eu farei isso, mas, enfim. E acender a luz e usar o Raspberry para finalmente usar que o negócio estava na minha gaveta há muito tempo. Aí, tipo, essa aqui foi, tipo, o meu sketch, assim, o que eu pensei na minha cabeça, né? Então, a intenção era ter o browser, começar a HTTP lá com um negócio no Hiroko, e o negócio do Hiroko usar só o Cat.io, que eu nunca tinha usado. Eu falei, eu quero usar. Aí, usar, ir pro Raspberry, o Raspberry fazia alguma porra ali com a lâmpada, que eu não sabia o que eu fazia ainda. Mas essa era a ideia. Beleza. Simples. Na arquitetura, tipo, web normal. Quem faz web aqui é o arrozinho com feijão. Quem não faz web, confia. Só que é fácil, vocês aprendem em uma sentada aí de uma hora. Referência de Mega Man aí, viu? Só. Mas beleza. Aí, o código tá no GitHub, se vocês quiserem dar uma olhada lá. É open source, mas é uma merda aquele código. Mas, enfim. Aí, primeiro eu fiz, começando pelo socket. Vou explicando a parte mais chata, pra chegar na parte mais legal no final. Aí, primeiro eu fiz o socket. O socket, tipo, é bem simples. Eu tenho, eu pego, quando eu recebo a conexão lá do server, eu pego o client, ele vai chamar um callback, mandar o client pra mim. Aí, o client, eu vou mandar ele pra uma função de, pra lidar com o registro do device, que quando o meu client, toda vez que ele conectar, ele vai mandar um registro. Pra poder ter as informações da lâmpada. Vamos ver daqui a pouco. Vai fazer mais sentido. E o desconect. Aí, o handle do registro, eu vou pegar o dado que vem, que na verdade, por enquanto, tá vindo só o id. Eu pretendo botar mais coisa. Mas, tá vindo só o id da lâmpada, pra eu poder ter um id pra cada lâmpada, se eu quiser colocar mais. Aí, eu pego, coloco ela no client, pro meu client saber de quem que ele é. Eu sei pelo client quem que é, na verdade, né? Aí, ali no server socket lite, eu tô criando, tipo, um estado no meu server, pra eu saber qual lâmpada tá conectada. Então, eu só pego, crio no objeto lá, jogo o client lá pra dentro, pra eu ter ele, depois eu poder recuperar. E emito um evento de registro só pra fazer log no client lá, nada a ver. Aí, beleza. Aí depois minha outra função seria o desconect. Que daí o desconect só vou pegar e tirar a lâmpada do meu estado. Simplão, né? Não é legal ter estado no server, tá? Desculpa. Aí, pessoal de web de novo. Desculpa pra todo mundo, né? Aí, beleza. Aí, no controller, eu vou ter essa função de edit aí. Tô usando um rest, like, assim, meio Rails, né? Aí, só que quando eu receber uma lâmpada, eu vou pegar pelo parâmetro, buscar no meu estado o client e emitir um status update. Aí, meu client vai agir lá do jeito que ele quiser. Simples, eu acho. Se alguém não é só simples, tudo bem. É pra quem já mexeu com webs. Beleza. Aí, isso agora é dentro do meu client. No client, eu vou ter só, tipo, o connect. Toda vez que eu conectar no meu server, eu vou emitir o evento de Rester e mandar o ID. Que é aquele evento lá que eu tô recebendo antes lá. Só pra eu saber quem que é. E quando tiver um status update, vou dar um toggle na luz principal ali. Que, no caso, é o cliente da luz que eu fiz. Então, isso eu fiz a luz. Eu vou mostrar pra vocês daqui a pouco. Beleza. Aí, depois eu tenho um estado no meu cliente. E no meu toggle lá, só vou olhar qual que é o meu estado. Pra desligar ou ligar a luz. E depois eu guardo, tipo, o estado ao contrário, né? Então, se tiver true ou falso, vocês sabem programar, né? Beleza. Aí, eu fiz o light lighter lá. Que seria, tipo, uma libzinha. Que é um arquivo, assim, no fim das contas. Pra lidar com a luz mesmo, assim. É bem simples. Só que, tipo, qual que era o meu problema? O Raspberry funciona com 3 volts ou com 5, né? Ele tem as duas saídas ali dentro no GPIO dele. E, tipo, uma lâmpada comum, ela funciona com 110. Então, assim. Se eu pegar e ligar o Raspberry, eu vou fazer churrasco de Raspberry. Ligar 110 nele. E, se eu tentar, tipo... É. Se eu tentar ligar a lâmpada, tipo, não ia dar com a energia de Raspberry, porque não é suficiente. Então, qual que é o lance? Eu descobri esse bagulho aqui que é o Relay, velho. O que que é o Relay? Eu não sei o que o Relay faz direito. Desculpa aí, pessoal. Mas, assim, a vantagem é que você só precisa entender o suficiente pra você usar. E eu acho que essa é a minha grande descoberta. Eu não precisei entender muita coisa. Aí, tipo, ó. Isso aqui é como o Relay funciona. Confia em mim. É. De um lado, no módulo, a gente tem uns pinos. Aí, vai ter o Win. Ah. Vai ter o... É. Calma aí. Deixa eu explicar um negócio antes, né? O Relay, o que ele vai fazer pra mim? Ele vai isolar as duas correntes. Então, eu vou poder colocar, tipo, uma corrente de 110 de um lado dele. Uma corrente de 5 volts do Raspberry. E fazer, tipo, pelo Relay, na de 5 volts, ativar a de 110. Deu pra eu poder abrir e fechar ela. Que daí vira um interruptor... Overengineered. É isso que o Relay vai fazer pra mim. Aí, tipo, ali do lado esquerdo, eu tenho os pinos. Que é onde eu vou ligar no Raspberry. Eu tenho um Win. Que é onde ele vai receber, tipo... Ah. Liga, desliga o Relay. Não sei o quê. Aí, dentro dele, ele tem um WIM. Eu já vou mostrar. Aí, pra ativar o WIM, ele precisa de 5 volts. Aí, nos 5 volts, eu vou ligar no VCC. E o Terra ali, liga no Terra do Raspberry. Tipo, bem eletrônicazinha. Normal. Sei lá. Que eu aprendi com o meu pai, assim. E do outro lado, aqui, é onde eu vou ligar na corrente maior, na corrente C10. Que é a corrente que eu vou ligar e desligar. Aí, ele tem o Common. Que é onde eu vou ligar um lado lá. O lado que eu quiser. Positivo, negativo. Tanto faz. Aí, ele tem, tipo, o Normally Open. Que é o embaixo. E o Normally Closed. Então, assim. Se o Relay tiver desligado, o Normally Open vai estar, tipo... É aberto, né? Vai estar passando a corrente. E se eu ativar ele, daí o Normally Closed vai ficar aberto. O Normally Open vai ficar fechado, entendeu? Então, você só escolhe qual que é o seu estado inicial pelo pino do módulo. Aí, isso aqui é o Relay funcionando mesmo. Ele tem uma bobininha ali dentro, ali. Então, passa 5 volts. Ela liga, daí puxa o negócio ali embaixo. O negócio ali embaixo encosta no outro. Aí, tipo, quando ele encosta no de baixo, o baixo fica aberto. Que seria o Normally Closed. Ele vai ficar open só quando estiver ligado. e o outro no contrário. Deu pra entender? Não? Tô falando rápido, né? Enfim. É... Isso é um Relay. Basicamente. Só que tem um módulo aí. Pra você ativar ele e tal. A hora que você quiser, tem um lance do módulo. Que é uma parte que eu não entendi mesmo. Aí, beleza. Isso aqui é o esquema que daí eu pensei na minha cabeça. Na hora que eu achei o Relay. Falei, beleza. Dá pra fazer, então. Eu vou ligar na tomada a minha luz. Nossa, que luz bonita, né? Eu vou ligar na tomada a minha luz. Só que em um fio da tomada eu vou mandar pro módulo. Aí no módulo eu abro ou fecho ele. Tipo, a direção da corrente tá com uma... É artística ali, né? Porque... Não necessariamente vai ser nessa ordem. Mas enfim. Aí eu vou ligar no Normally Closed. Só pra minha luz ficar desligada normalmente. Aí no outro eu vou ligar o meu Win no GPIO do Raspberry. Que daí pelo Raspberry eu consigo controlar se o GPIO vai estar ligado ou desligado. Daí eu vou poder comandar o módulo. Falar, ó, liga ou desliga. Os 5V e o Ground liga no 5V e no Ground do Raspberry. Tipo, né? Liga ponto. Bem simples. E beleza. Tipo, mano, isso matou o meu problema. Aí eu montei isso aqui. Que é essa parada aqui. Se vocês quiserem ver depois, eu fico... Eu vou tentar levantar. Espero que não dê ruim. É isso aqui. Depois de um ano, se vocês quiserem ver melhor, vocês não vão conseguir enxergar daí mesmo. É tudo bem pequenininho. Mas eu peguei uma protoboard aqui. Que é um bagulho só pra você não precisar soldar. Você liga o fio nela. Aí ela já tem um caminho já feito pra você. Aí você só liga onde você quer. Você não precisa soldar, nada. Eu usei esses cabinhos aí que você compra por centavos aí. Loja de eletrônica ou na internet. O Relay eu paguei menos de 10 reais. O Raspberry eu roubei de alguém. Foi mal. E a Lâmpada eu paguei tipo, sei lá, 5 reais também. Então, pra mim foi barato, né? Não sei pra vocês. Aí o resto foi só ligar fio mesmo. Não soldei nada. Aí embaixo ali eu botei umas fitas só pra não ficar caindo as coisas. Mas é simplaço isso aqui. Aí beleza. Tipo, esse é o código do meu client. É isso aqui que vai ligar ou desligar a luz. Tipo, é muito idiota. Mano, tem quatro linhas de código. Aí eu só li no IO4. Eu tô falando qual porto, qual GPIO do Raspberry, qual pino, né? Eu quero que ele ative. Que o Raspberry você pode falar pelo nome do pino ou pela ordem dele. Daí eu tô usando a ordem. Por isso que é o pino 7. Mas ele é o GPIO4. É confuso, eu sei. Eu demorei um tempão pra entender. Mas enfim. Aí depois no off. Eu só vou pegar e destruir qualquer conexão que ele tenha. Porque eu acho que eu comprei o relé errado. E quando eu falo pra ele escrever falso no canal, o negócio continua ligado. Aí eu desligo o pino mesmo. Desliga tudo isso aí. Então por isso que eu dou o destroy. Mas em teoria daria pra você só escrever, tipo, verdadeiro ou falso. Pra você comprar o negócio certo. Foi mal aí, pessoal. Aí tem o on ali. Eu mando ele fazer o setup do canal. Falo qual canal. Pelo IO ali. Falo que eu vou usar o canal pra escrever. Por isso que tá alt. Então eu vou mandar a coisa do Raspberry. E num console log que ele vai chamar se der erro. Então, beleza. Mano, é só isso o código. Acabou. Aí, mano. É muito idiota, né? Eu sei. Tipo. É realmente só isso, cara. Acabou. Isso vai acender a sua luz. Você pode criar qualquer tipo de home automation que você quiser. Ligar e desligar alguma coisa. Com isso. Com quatro linhas de código. Você só escolhe qual jeito fancy você vai usar pra ligar o negócio. Mas pra fazer é só isso. E foi assim que eu coloquei a internet numa lâmpada. Parece simples, né? Mas é simples mesmo. Só que, tipo, a internet é vocês. Então, assim. Ao vivo. Tenta entrar no site aí e acender a luz aqui. Não vai dar certo, eu acho. Mas vamos tentar. Tenta aí. Eu não sei se tá conectado porque eu tava sem internet. Ele precisa conectar no meu celular. Então, só que pra conectar... Aêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê Eu coloquei um time-out de dois segundos para ninguém estourar esse negócio, tá? Ah, não. Isso é perigoso, gente. Pode pegar fogo isso aqui. Beleza, tipo... Things. É Things que chama. Mano, isso é a internet das coisas. Tipo, beleza. Não é um negócio fence e tal. Tipo, por definição, a internet das coisas é só colocar a internet em uma coisa que... Sei lá. Deus não queria que tivesse internet. É só colocar a internet em algo que todo mundo fala. Para que você vai fazer isso? Tipo, uma lâmpada. Cara, esse negócio piscando está chamando a atenção. Enfim, a internet das coisas é aí que está. Para mim, a minha descoberta disso tudo é tipo, mano, é um negócio muito fácil de fazer, velho. Tipo, por que a gente não está fazendo, mano? Eu, sério, eu gastei um final de semana, nem isso para fazer, assim. Depois só fiquei uma semana esperando o eletrônico chegar em casa, que não parava de chegar a caixa lá só. E eu ainda comprei um sensor de luminosidade, que eu nem sei o que eu vou fazer com aquilo, mas era R$2,00, tá ligado? Não me deixa perto do mercado livre, sério. Enfim. Tipo, é muito fácil fazer IoT. É isso. Beleza. Tudo bem que, assim, dá para vender isso aqui, tipo, foda, num kitzinho, assim? Não, porque, né, é meio jank, assim, meio zoado, né? Mas o lance é, tipo, faça algo que você gosta, algo que você está afim de fazer. Porque, mano, foi um final de semana muito feliz, sabe? Eu, tipo, escrevi no código lá, mas, tipo, nossa, olha essa luz, cara! Sabe? Foi mó legal. Tipo, faça isso. Dá para você viajar foda, fazer uns bagulhos da hora, assim. Você pode mandar sua talc para um tap local, que é o que eu fiz aqui. Então, tipo, podia ser você. Por que não é você? Tá ligado? E, tipo, faça uma pó, tipo, prova alguma coisa. Às vezes, você tem um conceito, sei lá, no seu trabalho, às vezes, você fala telemetria. Telemetria é tamanho alto, assim, é o negócio que as empresas querem. As empresas querem dados, sabe? Você pode coletar dados fácil com isso aqui e mandar para a internet. Tipo, muito fácil. Sei lá, beleza, ficou grande, ficou feio, mas, se for do trabalho, faz feio. Porque daí eles vão contratar um engenheiro para fazer direitos depois. Então, faz. Só prova que dá certo. Esse é o lance. Tipo, faça código para você. Tipo, legal, é legal viver no capitalismo, ganhar dinheiro, pá. Mas, assim, faça algo para você. Tipo, eu gosto de codar, eu gosto muito de codar. E, meu, eu fico triste quando eu não codo para mim, saca? Tipo, eu estou fazendo lá, trabalhando para os outros, é legal, não tenho dinheiro. Mas, quando eu codo para mim, eu fico muito mais, tipo, nossa, olha que legal, velho. Então, tipo, façam isso. Acho que é isso que eu queria. Tipo, não faz a IoT quem não quer, tá ligado? É isso. Eu fui meio rápido. Valeu. Obrigado. 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 Obrigado.